Olá, boa noite. Está no ar o Boletim Tempo. O recrutamento de indígenas para o narcotráfico tem preocupado as autoridades da fronteira do Brasil com o Peru e Colômbia. O governo brasileiro fez, na sexta-feira, um novo acordo com o Ministério da Defesa peruano para reforçar as ações desenvolvidas entre as polícias dos dois países. O grupo de turistas que passeia pela região de fronteira veio da Colômbia. Eu pergunto para esta colombiana se ela se sente segura aqui. E ela diz que sim. Sim, estamos seguras, creio. Mas não há policiamento do lado brasileiro. O único posto da Força Nacional está fechado há pelo menos seis meses. Para cá tem que pagar, agora para cá entra o que quiser. Já a polícia colombiana controla a entrada de pessoas e alimentos. O posto da Receita Federal fica aberto o dia inteiro no país vizinho. O fiscal diz que controla a entrada de alimentos e outros insumos usados na agricultura e que tem tido problemas. A avenida que separa as cidades de Tabatinga, no Amazonas, e Letícia, na Colômbia, é movimentada. Um posto de atendimento ao migrante é o apoio para quem busca ajuda. Quem atende é esta brasileira de origem indígena. Ela já recebeu meninas de aldeias vítimas de maus tratos. Tem gente ameaçada que vem em busca de ajuda? Sim, sempre chega aqui pessoas assim que é de maltrato. Principalmente na fase da adolescência, meninas de 14 anos, 15, que saem, a mãe vem aqui, o pai procura ajuda. Brasileiros ou estrangeiros? Brasileiros e estrangeiros também. O rio que passa em Tabatinga é o Solimões. Do outro lado fica a cidade peruana de Santa Rosa. Embarcações sobem e descem a todo momento. E o movimento em terra também é grande. Quatro horas da manhã já tem movimento? Já. E é sempre muita gente assim o tempo todo? Com certeza. Aos nossos olhos, nem tem problema. É um porto como qualquer outro de uma cidade do interior, onde saem e chegam muitas mercadorias. Mas as autoridades sabem que lá no Rio Solimões o tráfico é intenso. Difícil é identificar os traficantes. Eles se misturam no meio dos moradores da área e vendedores do porto. E recrutam ribeirinhos indígenas para transportar drogas. Isso tem preocupado a polícia federal. Os índios, como cidadãos brasileiros, estão sujeitos a essas questões, esse envolvimento com o tráfico de drogas. E nós estamos aptos a cooperar com a FUNAI, caso ela nos inste a participar de algum projeto que venha a proteger essa população. O assunto foi discutido em uma reunião entre os Ministérios da Defesa do Brasil e do Peru. Um novo acordo vai permitir que as polícias trabalhem em parceria. O ministro da Defesa do Peru admitiu que é preciso reforçar o combate ao narcotráfico. Para combater o tráfico de armas, para enfrentar as amenazas transnacionales. Segundo a ONU, Colômbia e Peru são os maiores produtores mundiais da folha de coca, usada na produção de cocaína. E o Brasil, o principal consumidor no continente. E essa fronteira entre Brasil e Peru, a partir de agora, estará muito mais fortalecida, estará muito melhor fiscalizada e, obviamente, dando uma contribuição para reduzir a capacidade operacional do crime no Brasil. Autoridades peruanas e brasileiras reuniram por mais de duas horas em Tabatinga nesta sexta-feira. Discutem como melhorar o combate ao narcotráfico. Seja na nossa fronteira, seja nas nossas cidades, porque essas ameaças, muitas delas, passam pelas fronteiras, como é o crime organizado. As calhas dos rios devem receber reforço. E a ideia é, basicamente, de incrementar e aumentar a coordenação com os demais países. Tanto com o Peru, como com a Colômbia, nós temos cada vez mais operacionalmente trabalhar na parte que toca a marinha, na calha dos rios principais. Nós temos incrementado as operações conjuntas. O ministro da Defesa já havia visitado a região no começo do ano, quando anunciou um investimento de 470 milhões de reais para proteger as fronteiras brasileiras. Dos 14 países da América do Sul, o Brasil faz fronteira com 10. E o Amazonas tem três regiões de fronteira. Marinha do Brasil autoriza a reabertura do porto de Parintins na manhã de hoje. Quem traz os detalhes é o nosso correspondente em Parintins, Tadeu de Souza. Operários contratados pela direção do porto de Parintins conseguiram, por volta das duas horas da madrugada de hoje, concluir o trabalho de soldagem do elo da principal balsa de operações de embarque e desembarque de passageiros e cargas que havia rompido no dia de ontem. Com a conclusão dos serviços, a Marinha do Brasil suspendeu a interdição parcial do porto. Nós recebemos o porto com essas limitações, né? Tinha dois olhares aqui quebrados, né? Contratamos aí uma equipe de soldadores, vieram para cá. Ontem nós ficamos aqui para tentar consertar no menor espaço de tempo. Além do problema do elo rompido que provocou a interdição parcial do porto por 24 horas, o porto de Parintins enfrenta outro problema. O certificado de segurança de navegação está com prazo vencido. Para renová-lo, a administração está fazendo os ajustes necessários para que o porto da próxima semana possa ser vistoriado e, assim, o certificado renovado. Fieis católicos e religiosos participaram hoje de uma palestra com o padre Sérgio Lúcio da Arquidiocese de Manaus. O padre é um dos fundadores da tradicional novena de São José. Auditório lotado. Na primeira fileira estavam Marcia Anitta e João Paulo, mãe e filho. O menino tem nove anos e teve uma doença que o deixou sem o movimento das pernas. A força para superar o problema teve que vir mesmo da oração e da fé. O João passou por vários procedimentos cirúrgicos e, em um momento muito difícil, os médicos pediram para que a gente acreditasse nessa fé. E nos apegamos nessa fé e hoje o João está aqui com nove anos para contar a história. A palestra é realizada pelo grupo de oração católico Santa Maria Madalena e foi ministrada pelo padre Sérgio Lúcio, amazonense e um dos fundadores da novena de São José Operário, tradicional em Manaus. Jesus é sempre o mestre em tudo, até na dor que a gente passa, porque ele também carregou a cruz e cumpriu o propósito que o pai tinha para ele. E qual era esse propósito? Do melhor, de redimir, de salvar toda a humanidade, de salvar a mim, salvar a você. Crianças, adultos e jovens participaram. Todos eles admiradores do padre Sérgio. Um acidente envolvendo um micro-ônibus e um caminhão deixou três feridos da madrugada de hoje, na Avenida Noel Núteus, zona norte de Manaus. O micro-ônibus fazia rota para uma empresa de transporte quando foi fechado por um carro de passeio e colidiu com a traseira de um caminhão que estava estacionado mais à frente do semáforo, batendo ainda no muro de uma loja. 14 pessoas estavam no veículo. O corpo de bombeiros informou que o motorista ficou preso nas ferragens, foi retirado pela equipe de resgate e levado ao hospital João Lúcio com uma fratura na perna. Duas outras pessoas ficaram feridas e foram atendidas pelo SAMU. Todos passam bem. Eu sou Marcia Lasmar e este foi o Boletim em Tempo.